Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Tem uma nova minissérie francesa chegando na Netflix que promete muito suspense e mistério. Estou falando da série Desaparecido para Sempre. Vem comigo que eu te conto mais sobre ela. Eu sou o Marcio e esse é o Curiosidades em Série. Neste vídeo nós vamos saber um pouquinho mais sobre a série Desaparecido para Sempre. A série Desaparecido para Sempre foi inspirada de um livro de mesmo nome que já é um best-seller, que já foi vendido no mundo todo, já foi traduzido para 45 línguas e ele é um sucesso completo no mundo da literatura e é uma das grandes apostas da Netflix. A série é uma produção francesa da Netflix e aqui a gente vai acompanhar a história de um cara chamado Guilherme que, tempos atrás, ele viu o amor da sua vida chamado Sonia e o seu irmão Fred morrerem tragicamente. Ele passou ali um grande período tentando superar essa dor e dez anos depois, nesse meio tempo que ele tinha encontrado um novo amor que o ajudou a seguir em frente, uma mulher chamada Judith, durante o funeral da mãe dele, ela desaparece sem deixar vestígios. O cara está envolto em tragédias e ele vai precisar descobrir o que aconteceu com ela, ele vai começar a investigar e nessa investigação que ele vai atrás para saber o que aconteceu com a Judith, ele acaba tendo que se deparar com coisas que ele achava que já tinham desaparecido da vida dele. Ele vai se envolver em mais intrigas, em mais mistérios, em uma série com completo suspense para saber tudo o que envolve a vida dele e por que as coisas estão acontecendo dessa forma e se tudo isso, nesses dez anos, estão conectados. Um ponto alto para quem quer acompanhar essa minissérie, uma que ela vai ser rapidinha de maratonar e outra que ela promete ser daquelas minisséries bastante envolventes que você assiste e quer assistir toda de uma vez só. A série Desaparecido para Sempre, na verdade, vai ser uma minissérie de cinco episódios, ou seja, vão ter cerca de uma hora ali cada um. Numa tacada só você é capaz de maratonar toda a série. E o lado ruim é que provavelmente ela não terá uma segunda temporada, mas ela terá um final por conta de ser uma minissérie. E outro fato interessante aqui é que como é uma produção que sai do eixo comum na maioria das produções da Netflix, que envolve a língua em inglês e muito fortemente também o espanhol, ultimamente que a gente teve grandes produções espanholas que se destacaram na Netflix, como La Casa de Papel e Elite e muito mais. As produções francesas ganharam um grande destaque na Netflix, principalmente depois que ela lançou a série Lupin, que é um grande sucesso de público e uma das séries mais assistidas da plataforma de streaming. E dessa forma também, além da gente aprender mais sobre a cultura, o comportamento das pessoas na França, além de escutar, além de aprender algo até quando você está escutando algo em francês que você não conhecia, aprende algumas pronúncias. E também, culturamente, a gente acaba aprendendo muito assistindo essas séries que são fora do eixo comum do norte-americano, como é a maioria das produções. A série Desaparecidos para Sempre é uma produção que, como eu estava falando no início do vídeo, é inspirada numa obra, num best-seller do autor chamado Harlan Corbin. E ele faz parte de um projeto da Netflix que, cada vez mais, quer dar vida, quer dar uma nova vida para obras literárias dentro da plataforma de streaming. Ou seja, cada vez mais a gente vai estar ali junto com grandes best-sellers sendo transformados em séries ou minisséries. Já teve outras produções que aconteceu isso e estão em destaque na Netflix. E Desaparecidos para Sempre pode ser, sim, mais uma dessas boas pedidas. A série Desaparecidos para Sempre chega agora, no dia 13 de agosto, na Netflix. E vai contar, como eu estava falando, com cinco episódios, para você maratonar. Você já viu, já leu os livros de Desaparecidos para Sempre? Já tinha ouvido falar da série? Conta aqui nos comentários. Também não esquece de dar aquela passadinha nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade e nenhuma curiosidade da sua série favorita. E já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E nos vemos em breve, no próximo vídeo.